Olá, tudo bom? Meu nome é Daiane, sou da Arte das Meseiras e hoje tenho uma ideia super bacana para você, os nossos anéis de guardanapo, é uma ideia bem legal, eu vi essa ideia show de bola da Fru Fru, no Instagram da Fru Fru, gostei e estou adaptando com o tecido que eu tenho em casa, esse tecido aqui eu fiz de algodão, mas dá para fazer, o que ela fez foi o de TNT, esse daqui é uma almofadinha, eu falo, não sei, é uma almofadinha para o anel de guardanapo, então uma dica bem legal, uma ideia show de bola para estar fazendo e deixar organizado a sua gaveta, ele fica tudo aparecendo, fica bem bonito, porque aí não fica aquela coisa tudo amassada, fica bem organizado na gaveta, aí aqui só foi umas ideias de como está deixando, ó, olha, ele fica bem retinho, bonitinho, consegue ver e visualizar bem, então vamos lá fazer, ó, você vai precisar da tesoura, tecido, precisa enchimento, e vamos precisar de fita métrica, o primeiro passo é você fazer a medida, aqui eu fiz 47, eu fiz duas medidas, ó, eu tenho anéis de guardanapos que são mais finos e tenho anéis de guardanapos que são mais larguinhos, mas aqui a minha metragem que eu fiz foi 12 centímetros, 12, a minha gaveta tem 47 e eu fiz por 47, aqui eu coloquei 50, porque tem um centímetro de cada lado para costura, né, eu fiz, ó, aqui eu já coloquei, aqui eu já deixei já tudo encaminhadinho, você corta, fica um retângulo assim, o outro passo é você costurar, eu costurei na máquina, este daqui, ó, mas você pode fazer aquele zigue-zague na mão também, fica show de bola também, ó, vai fazendo zigue-zague até o final, aí você deixa essa parte aberta, onde você vai virar. E está pronto, aí agora, enchi, vamos costurar essa dobrinha aqui, ó, costura na mão, ou você pode costurar na máquina também, tá? Agradeço a vocês por assistir o vídeo, quem não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Arte das Meseiras, gostou da ideia, compartilha com a sua amiga que gosta, que também ama deixar as coisas organizadas, graveta organizada, curta, compartilhe, que vocês me ajudam bastante, tá bom, gente? Tchau, até a próxima!